Da nossa festividade ele se encontra distante Mas não vai deixar de ser o aniversariante Está mandando o Rafael como seu representante Se eu pudesse nesse instante botaria na imprensa A data desse seu dia com uma alegria imensa Mas vou registrar a data mesmo sem sua presença O fantasma dá uma ofensa para o meu seu não cumpriço Mesmo no dia da festa se encontra de serviço Que às vezes o homem falta por causa do compromisso Nesse dia o meu serviço é cantar pra ele enfim Trouxei a data de glória do dia do seu festim Pra quando chegar meu dia alguém cantará por mim Ele então veio e eu vi, aos seus pães eu abracei Tratou tudo em vir, mas não veio, só que eu não me ignorei Tem muitas vezes que o caso mudou mais do que a lei Eu sempre admirei Eu sempre admirei, por isso eu já percebi Receita os versos que eu faço na Avenida Morumbi Levando o cheiro do povo que não foi partido aqui Dois fazendo um ano aqui O que falta e o que vem Quem é tênis é o meu irmão Já fez um ano também Meu irmão tem trinta e quatro mar Que eu não sei quantos tem Nesse dia Marcos tem em nossa presença modesta Talvez aonde ele esteja Talvez aonde ele esteja esteja fazendo outra festa Bela da mesma maneira e bonita da forma desta Presente na nossa festa tem meu irmão é tesão Só que está faltando Marcos pra ser fã de Rafael Um filho de Cajazeiras Outro princesa Isabel Pra Marcos e Etezeu Eu vou fazer poesia Dividir pra eles dois A passagem deste dia Nem Etezeu Fico triste Nem Marcos sem alegria Entre loja e cantoria Entre loja e cantoria Nem um dos dois pés de escola Marcos cresceu estudando Betesel tem pouca escola E é um por trás do pirou E outro por trás da viola Marcos está afastado Por motivo de trabalho Não se encontra ao nosso lado Mas Rafael fez seu nome Muito bem representado Marcos mesmo um empregado Mas é fã de poesia Meu irmão está presente E também aniversaria E é um vivendo da firma E o outro da cantoria Por isso que esse dia Jesus dividiu no meio Pra Marcos e Etezeu Ouvintes desse torneio Marcos vai ter a notícia E Etezeu conosco veio Marcos não fez paca feio Por suas obrigações O meu irmão veio conosco Depois cantam três baiões É um na firma dos versos E outro da confecções É um fazendo canções Outro vendendo tecido É um que está distante Outro aqui sendo aplaudido Por isso valeu a pena O dia ser dividido Sei que Etezeu foi nascido Sei que Etezeu foi nascido Com alegrias Tomônias Lá em princesa Isabel Jamarco Vem das entranhas Do pé de céu Esquisito O que somos é de piranhas Marcos nasceu em piranha Em chão de agave e macabira É Dezeu é de princesa Que é perto de manaíra Um é poeta Outro não Um canta E outro admira Entre a firma e entre a lira Entre a firma e entre a lira E é que é solido Duplo se abriga Eu não ignoro Marcos ter faltado na cantiga Todo homem quebra o trato Quando a princesa me abriga Ele não está na cantiga De vida A necessidade De discutir na empresa Algo de paz e verdade Que as vezes a circunstância Supera a nossa vontade Mesmo na longevidade Um dia onde a gente há Ele me enviou Na Nossa Senhora do Sapará E Rafael tanto presente E é mesmo que Marcos está Já que Marcos não está Dentro do nosso ambiente Mesmo assim Sua presença Parece estar com a gente Receba oito Dez versos Que eu lhe dou Como um presente Ele está Como gerente Do parque O fazenda Escola Deus lhe dê Muita saúde E a Ele Sua Senhora Quem merece Vida longa Deus não levante Na hora Adoro Dez versos A nossa senhora A nossa senhora A nossa senhora O agente do tempo não sabe esperar por nós Eu já tô cansando a voz, o meu eco se escondeu A garganta vivo rouca, o peito triste doeu Que o cansaço do trabalho já pode mais do que eu O seu corpo envelheceu, tão bem já sinto canseira Minhas pernas entortando e tinta na cabeleira Que a planta com muito sol desbota a cor da madeira Eu já tô com a canseira, eu já tô sentindo aperreio Quase sem achar saída no meio de um bombardeio Ainda não cheguei no fim, mas tô passando do meio A morte ainda não veio, tem no medo dela vir Até a mina cabeleira o tempo já quer tingir Só falta uma cova aberta pra o corpo morto cair Eu já cansei de pedir, mas se a morte me ignora O morte me dê mais tempo, deixa eu fazer mais demora Que a vida aqui tá tão boa que faz pneu e agora Estou perdendo a voz canara e sentindo o verso ralé Tem no calo em cada mão, tem no cravo em cada pé Que a pétala da flor da infância murcha sem ninguém dar pé Eu se vou andar de pé, é como na hora estou cansando As pernas ficando tremulas, o corpo todo suando Talvez os sinais do fim, que a vida está me mostrando Meu cabelo está pintando na morte da boemia No cidade o seu poder se tirava a segunda via Quando a primeira acabasse e a segunda me servia Carregaram a boemia e os meus desejos Ninguém mais me ofereceu, alguns beijos sensuais Que a vaidade da vida foge depressa demais Eu outro já fui rapaz, mas a vida é passageira Meus planos estão perdidos com um menino na feira Meus sonhos se misturaram com corrente e mui de poeira Eu já fiz tanta besteira que já estou me arrependendo Quando viagem é chorando, se quando o sonho é morrendo Ninguém paga sem dever, seu pago é portado é vento Eu não estou recebendo melhores que quero tê-las O meu campo está sem flores, meus ares estão sem estrelas Que as folhas que o vento leva nunca mais o galho vê-las Estão se apagando as estrelas do céu da vida que eu tenho E o meu corpo está rodando como a manjarra de gênio E a juventude apagou o derradeiro desenho O maior medo que eu tenho é quando a morte vier Estou fugindo do vício, da cachaça e da mulher Que vem no mundo a passeio, não vive o tanto que quer Que vem no mundo a passeio, não vive o tanto que quer Eu quando saí de casa disse a mulher que ficou Reze pra mim que eu não sei se com a sorte eu estou Qual a fera que me aguarda e nem até aonde eu vou Eu disse meu pangaleiro na pente casa me comovo Uma testa está sem grana, vou cantar pra outro povo Arrumando o pão dos filhos, volto pra casa de novo Eu me comentei a povo, me comente a um Deus sagrado Que eu vou enfrentar um monstro que pra isso é preparado Como poderei vencê-lo, poderei ser derrotado E se a cada filho amado no rancho que me abriga Eu vou pro sul do país ganhar grana com cantiga Que a cobra que não anda sempre não enche a barriga Eu disse à esposa amiga, reze bem pro seu esposo Que eu vou enfrentar João, um cantador corajoso Acho mais fácil perder do que ser vitórioso Eu também disse como esposo pra minha família dela Eu vou cantar com o Valdir e repetir tanto em tabela Posso até matar a tela e posso ser morto por ela Eu disse à esposa dela, peça a Jesus que eu não erre Que eu vou pensando em ferrar o mais força, sei que eu me ferre Se eu morrer vendo a viola, copro o caixão e me tere Eu disse à mulher não erre quando eu estiver separado Eu vou salvar um colega que está morrendo afogado Mas posso me afogar e me sair do outro lado Eu disse ao meu lar sagrado, ao caçula que eu cativo Pegue a derradeira, estrofe e leia em mar de um arquivo Que quem vai enfrentar a fera não sabe se volta vivo Viajei como agressivo e pra mulher falei assim Vou sair pra dar um tiro e matar um bandido rei Mas pode a bola voltar e fim dar a certa de mim Eu disse no meu jardim, a mulher que me socorre Fique aguardando o regresso, limpe a cama, pegue e forre Que quem vai atrás de briga não sabe se mata ou morre Depois que eu tomei um porre e disse a mulher não patente Eu vou plantar um roçado num terreno diferente Mas pode a chuva faltar e eu perder minuciante Eu disse no meu ambiente, tupinho vendo o desenho Vou enfrentar um gigante que carrega o mesmo lenho E que tem mais munição do que nas armas que eu tenho Eu disse cheio de empenho pra mulher mais uma vez Vou enfrentar uma fera mas é em dúvida talvez Quem faz cadeia pras outras pode ficar no chadez Eu disse a mim de uma vez, voga a Deus que é mais sagrado Que eu vou tolerar um monstro que vai sentar do meu lado Se eu bater ele perdoa e se eu bater sou perdoado Saí de casa ou fechado e falei pra um irmão meu Eu vou ser guia de um cego que vim na vista e perdeu Mas pode até esse cego enxerga mais do que eu Eu disse a um filho meu que é simples como curuta Eu vou enfrentar um gênio que tem uma ideia gorda Se ele cansar eu sou bobo e se eu cansar ele me ajuda É mulher que me saiu, eu tô despejando o retrato Me dê um jipão às portas que eu vou pegar um boiado Posso cair do cavalo e o boi se perder no mato Eu falei não por ser chato mas por ter obrigação Meu filho fique rezando que eu vou peitar um leão Posso até contar vitória ou sofrer decepção Eu disse pra meu irmão vou saltar pela janela Do meu sogro que é valente pra roubar uma donzela Pode um cabra mais sabido já ter carregado ela Eu disse pra mulher bela e o filho que Deus me deu Vou tentar bater no monstro que ele muito já bateu Se eu perder o seu nome do sobrenome do meu Eu disse ao cachorro meu confio demais em tu Tá louca, arranca um peba pra misturar com o mundo E pode ter um cascavel nesse lugar do tatu Eu disse meu pai gerou peça pra Deus me valer Que quem vai atrás de briga está sujeito a sofrer Como pode fazer vítima tá sujeito a falecer Disse a pátria com prazer vou atravessar valeito A mostrar um burro bravo com o céu e com o parapeito Mas posso morrer de um coice antes de montar direito Eu disse lá no meu leito vou enfrentar um pajé A batalha tá lançada princesa com São José Falta esperar pela sorte e saber ela por quem é Eu num restaurante um pé despacho pra ouvir Eu vou trair minha amante com o namoro escondido Mas posso levar o chip do sujeito mais sabido Eu não tô arrependido por ter lançado a campanha Correi atrás de uma fera sem saber quem lhe acompanha Que quem aposta num bicho não sabe se perde ou ganha Aterrota da campanha nos causa surpresa imensa Quem quer ver próximo morrendo sempre é vítima da doença Que as coisas nunca saem do jeito que a gente pensa Eu me esqueci da doença e do cansaço do peito Me esqueci minha comia e vou batalhar satisfeito Só não perde quem não joga e eu vou ver o sujeito Da luna beijando as águas do mar Outra equipa alunça o mar O que porra traíra é a que deixa seu rastro na sombra da macandira Se Deus tira essas coisas e repentista não se espira O cantador se espira para fazer sua festa Uma telha quando beija a flor que o verão não cresta Arrancando o mel das pétalas pra fazer mel na floresta Os pastos que fazem festa vendo que o troma é santo A tipóia que eu me deito e a cama que eu me levanto São esses os subsídios que eu preciso quando eu canto Poeta não nasce ao santo mas se inspira com uma prece Com uma jurida e chorosa depois que o dia amanhece Pra beber água na fonte de algum proleiro nasce O truval quando estremece sem ninguém ver seu motor A telha que rouba o néctar da concha morna da flor Que coisas sofisticadas não inspiram Que coisas sofisticadas não inspiram o cantador O poeta cantador se inteiramente vazia Se espira com o reluco e a nuvem quando desfia E a cantarola faz aves depois que amanhece o dia O pinto novo que pia com a boleta que vegeta Cabrito novo que salta passa o dia e não se aquieta Se Deus acabar com isso eu deixo de ser poeta Sempre se inspirou poeta com uma cinta do merão Vaqueiro limpando o peito da turina com a mão Para não cair sujeira no leite do caldeirão A poeira é do sertão, o jumento encangaiado Matuto dentro da roça, o corpo todo suado Se não houvesse outras coisas eu perdia o meu reinado Cantador fica inspirado com o turão do poço cheio Como o terra do cabrito da mãe olhando pro seio Com babicacho na boca e a língua presa no meio O rio gemendo cheio do céu mostrando o desenho A voz de Belmiro Barros no poeiro do engenho São essas coisas que trazem a inspiração que eu tenho Eu sempre inspirando, venho com o rangido da cancela O grito da cancela no morão de pau maciço A água dando lapada e regando caniço Se Deus não quiser que eu cante é só acabar com isso Me inspiro com o caniço quando tomba na enchente O peso do fruto cheio Depois que estala se mete O galo de madrugada cantando acordando a gente Um rio brotando enchente Um rio brotando enchente e o trovão como um motor E a água levando as varas da cerca do corredor Com essas coisas Deus fez eu ser outro cantador Me inspiro como o flor que a abelha vive beijando Matuto esfriando o leite perto da cuia soprando Pra curtir o vexame do filho que está chorando Obrigado amor A água se derramando na roça de milho e fava O patedouro da roupa onde a mulher senta e lava Se não existisse isso pouca gente improvisava Eu me inspiro com a fava batida em pé de legenda A paciência é o tamanho que se acorda bem cedo Pra paz e pra como fogo pro filho comer no dedo Sol esquentando o lajeito que pra você é comum A mãe pobre e paciente dando esmola de um jejum Que quem não tem paciência não chega em lugar nenhum Me inspiro como a mão cantando pelos sapéis O pio fazendo rota no terreiro dos chalés A crista cobrindo o pico e a asa cobrindo os pães O corpo dos caborezes que de um pouco fazem leito Sem ter inveja dos outros Cada um mais satisfeito Que são feios mas não sabem porque Deus vem desse jeito Me inspiro com o sujeito que anotar o queixo e chá Tira leite de pingão e antes do leite pra irá Bota no dente furado com preguiça de agar Eu me inspiro como o mar de baleia e tubarão Que canoa não penetra mas travessa a embarcação Que ele não sai do nível mesmo que faça verão Faltitela e Zupaniano eu vou parar novamente Pra que todos coleterem no prato saque pra frente Não pensem que Celso Pinto tá patrocinando a gente E mesmo eu fiquei contente com o nosso festival Que depois que a minufraga entrou no banco central Já estão sacudindo é bola na bandeira do real E aí A CIDADE NO BRASIL 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 De noite eu milvalo Pelo de ti é ele que é O que é responsável pelo brilho Das teias do meu chalé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sertão de Amarelo Os dois a gente passeia Por lá tem pescada e água, aqui tem aranha e ceia É um coberto de folhas, outro coberto de areia O tubarão, a baleia, habitam na maresia O sertão é diferente que lá quem faz pescaria Se pegar uma pia baixa é que ganhou o dia Na luta do dia a dia, vaqueiro e figário são Um vestido de patina, outro vestido de jibão É um de esporas nos pés e outro de bíblia na mão Mas é pra embarcação que só quem vem mantém fé Só que o remato não passa do aceiro da maré E se um vaqueiro vir na praia pergunta aquilo que é Tem outra dupla que é que goza e de sofrimento Um cigão e um poeta entre o palco e o releto E é um vendendo repento e outro trocando o rumeto Do preto pra sofrimento a diferença é tamanha Quem tem prato se conforma, quem sofre só acompanha O desmantelos na vida que a vaida vive a sanha Os espinhos da montanha tem suas pontas cruéis Já as flores tem as tetas macias como papéis A rosa perfuma os lábios e o espinho com os pés Do índio para os pagés e tem diferença um brucado Que o índio é a roupa simples, o pagé é coroado É um mandando um navio e outro na tribo é mandado O macaco é comparado com uma criatura humana O sapo vive amarrado em seis dias da semana E é um fazendo careta e outro comendo banana Da praia zona serrana também noto diferença Na terra só tem os campos aonde a vida crença E a gente olhando pras praias a diferença é imensa Outro casal que não pensa que é mundo dos animais O leão e a leão, o que ele quer ela traz A leão obriga menos, mas o leão dorme mais Eu acho você imundo sem saber o que é que diz E chora, salta, se maldiz e faz papel de vagabundo Por isso eu não me confundo, mas vale a pena dizer É melhor desvanecer, descer e sair correndo Rezando e se maldizendo, bata em mim que eu quero ver Todos estão se maldizendo da sua língua cumprida Sua moral é vendida em mim, não é vergonha, eu não vendo Pelejo não compreendo a falta do proceder Que leva a cruz sem poder, cheira o chão sem separar Você bate em todo mundo, bata em mim que eu quero ver Você não sabe o que diz, nunca pensou o que fez E vir a sofrer todo mês, como um poeta infeliz Foi aluno de Timiz, de Vila e Ralevei sofrer E eu vou tornar e bater pra ver você Apanhando, chorando, as lágrimas pingando Bata em mim que eu quero ver Você só canta o trocando, rima que rima com lá Começou com pra 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 e o povo já está vaiando Com o violão parando, o verso que eu vou fazer E eu vejo a hora morrer, bem ontem que morre fundo Você bate em todo mundo, bata em mim que eu quero ver João, isso não é um tema, é assunto, tinto e tinto Pra o cantador conhecido resolver o seu problema Você caiu num dilema que ninguém vai lhe valer Só eu que sei entender e quando eu começo eu termino Você não sabe, eu ensino, bata em mim que eu quero ver Você não sabe, eu não sabe, eu não sabe, eu não sei Eu não canto milhão da companheira O meu repente é igual a pó de talco Todas as vezes que eu subo ao alto palco O lugar que eu recebo é o primeiro Tenho raiva de bata e balaero Que me enfrenta com pouca condição Eu não boto caneta em mim na mão E quando penso, o repente já tá feito Nem o dono do mundo tem direito De tomar meu troféu de campeão O troféu de repente desbordou Me entregou numa noite de congresso Onde eu canto, eu acho o meu sucesso Porque foi o Jesus que me inspirou Ivanildo tentou, mas não levou Otacílio passou decepção Já ganhei de trinite, bastião Perdei pra você, eu não aceito Nem o dono do mundo tem direito De tomar meu troféu de campeão Eu vivendo o meu tempo de menino Já sabia o que era cantoria Agradeço a Jesus e a Maria E esse dom que é sagrado e é divino Muitas pisas já deem se virindo Muitas vezes venci Sebastião Ivanildo, o maior da profissão Procurou de bater, não teve jeito Nem o dono do mundo tem direito De tomar meu troféu de campeão Eu já li a história da Bahia Castro Alves, eu muito adivinei De Drummond eu também muito sonhei Xavier eu também já li o dia Nesse mundo da minha cantoria Deus me deu a maior evolução Quanto mais um adulto como um vó Que só como um peão quando acha feito Nem o dono do mundo tem direito De tomar meu troféu de campeão Jesus Cristo me deu conhecimento Essa mente que tem não é tão completa Com certeza nasci pra ser poeta E ninguém pode medir o meu talento Quantos achos que tem no frio momento Quantas pedras que existem pelo chão Quem me segue eu sou um bestalhão Chupa pedra pensando que é confeito Nem o dono do mundo tem direito De tomar meu troféu de campeão Você disse que aqui era o califa Mas pra mim não mostrou seu resultado Você hoje pra mim tá atrasado Seu motor de repente agora pifa Bote um ovo a viola numa pifa Vai plantar um roçado no sertão Para eu ver seu suor lavando o chão E você suspirando lá no eixo Nem o dono do mundo tem direito De tomar meu troféu de campeão No seu nome cantando eu ninguém falo Que a plateia da sala está vaiando Quando canta comigo é apoiando Que eu sou rei dessa arte e leva a sala Se eu vá querer você é um cavalo Vai poder comer o corpo e o jubão Se o esquerdo estiver sem condição Medo espora do lado do direito Nem o dono do mundo tem direito De tomar meu troféu de campeão Estou achando você até viado E o motivo seteia no seu ombro Eu já vi que você sofreu no trono Com um poeta cantando do seu lado O seu corpo tá meio acabunhado E você já passou dessa missão Se um minho meus pés passa perdão Que se eu for maior eu lhe aceito Nem o dono do mundo tem direito De tomar meu troféu de campeão Ao que deles viveu da agricultura Tá vivendo da sobra da palhaça Deixe logo a viola e vá pra roça Que está pouco demais sua locutora Pois vai ser um garante de prefeitura A vassoura fechada em sua mão Dia e noite viveu a barrejão E pega a fila na porta do prefeito Nem o dono do mundo tem direito De tomar meu troféu de campeão Você gosta e é muito de mamada De chegar e começar na moesa Mas aqui essa sua safadeza Vou tirar na primeira baionada Você tem que andar por outra estrada Que não dá aí na mesma região Sou profeta, sou mestre, sabe chão E você tá comigo Eu não aceito Nem o dono do mundo tem direito De tomar meu troféu de campeão Aê meus amigos